O seminário, ele trabalha todas as áreas da nossa vida, ele te proporciona abrir a sua mente, abrir a sua visão, amplia o seu leque. A mudança mais visível na minha vida até hoje, nesse processo, foi acreditar mais no futuro. Mário Simões, pra mim, é um amigo, mas também é um cara muito fera, né? Tem um conhecimento grandioso. Mário Simões